Olá, gente! Olá, Brasil! Estamos de volta aqui no canal JNTV, né? Para mais um conteúdo, estamos chegando a quase 5 milhões de visualizações. Foram muita gente vendo o canal. Imagine, se 30% já tivesse inscrito aqui no canal, estaria com 300 mil inscritos, né? Aproximadamente. Então, é importante. Você está vendo o nosso conteúdo. Aqui por trás tem todo um aparato, tem toda uma produção, tem luz aqui, ó. Tem câmera aqui na minha frente, um cenário retrô, microfone bom, produção boa, imagem boa para você ver. Você não paga nada por isso, né? É só clicar aqui na palavra que está em vermelho em inscrever e acionar o sininho para você receber sempre as notificações do nosso canal. Ah, esse recado é para quem, José Nildo? É para quem não é inscrito, né? Ou para aqueles que vieram no canal, viram o vídeo, estão vindo, está vindo, vindo e só vendo. Inscreva-se, vamos fazer essa corrente de amizade. Eu tenho amigos em todo o Brasil, através do canal JNTV, na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos também. Então, inscreva-se. Não dói e você vai ajudar esse amigão aqui, tá bom? Gente, vamos então para o nosso assunto de hoje. Hoje, o Gino da dupla Gino e Gino se arrependeu e voltou a conversar com o antigo parceiro e cunhado, né? O Gino, pedindo para voltar, né? Ele viu que sozinho não dava para ele, né? Mas por que ele se arrependeu, José Nildo? Gente, eu vou te contar. O Gino, ele já está velhinho, né? Ele já é um idoso, é considerado um idoso. Imagina como era a carreira desses dois, né? Do Gino e Gino, na estrada. A pessoa com 80, 76 anos de vida, 82. Então, não dá. Eu já estou com 50 anos e não tenho esse pico todo. O problema do Gino era a rotina de shows e a distância de um show para o outro. Imagine, se não é de avião, é de ônibus, é de buzu. Cansa, cansa. Pegue o buzu e fique na estrada 25 dias. Hoje você está em Cuiabá, amanhã você está em Goiânia, amanhã você está na Paraíba, em Tocantins, no Pará. E aí vai essa rotina da madrugada. Você sai de um show, 4 horas da manhã, de repente você ainda tem que ir para o camarim, né? Atender os fãs no camarim. Eu já estive com a dupla Gino e Gino. Inclusive, tinha matéria com eles aqui. Eu acabei perdendo essa matéria. Mas não foi só uma, né? Foi várias. Então, gente, o Gino, na época, ele não aguentava mais. Eu conversei com ele pelo telefone outro dia e ele me contou essa questão da rotina. Era muito grande. Você saía de um show de Goiânia e ia tocar em Sinop, no Mato Grosso. Não dava tempo de ir de avião e ia no ônibus. Até esse ônibus a produção já sai primeiro, né? E você não. O cantor fica lá no camarim. O cantor fica lá no camarim recebendo os fãs. Às vezes o chato do prefeito ou do presidente do sindicato ainda leva a família inteira para tirar foto. Porque tem uns que são. Outros não. Outros têm éticas, né? Outros vão no hotel, conversam, para evitar essa questão. Mas não é fácil, não. A rotina da dupla Gino e Gino, na época, que eles se separaram, gente, era... Embora eles se separaram em plena pandemia, praticamente. Mas esse negócio deu pano para a manga, né? Porque o empresário ameaçou o Gino de Morte. Enfim, eu estou contando essa história aqui porque, de repente, as pessoas não sabem, né? O tanto que o cantor sofre também. No caso do Gustavo Lima, que tem um jatinho, né? Um dos melhores aqui. Ele entra no jatinho dele, passa... Uma hora ele está em casa, né? E uma dupla, como o Gino e Gino, que tinha um avião também, né? De aluguel. Então, voos comerciais. Mas tem lugares do Brasil que não tem nem aeroporto, né? Você tem que deixar o seu avião, o seu ônibus, que às vezes a estrada é muito ruim. Que esses ônibus com ar-condicionado, suspensão, né? Não passam em qualquer lugar. Aí, sim, as pessoas não contam isso, né? A gente tem que saber. Tem que falar. Tem que falar que a vida, a rotina... Ah, mas ele escolheu cantar. A gente escolheu cantar, sim. Escolheu cantar, ó, para ganhar uma grana. Para ficar rico. Ou não, rico. Mas é. Bom, esquece esse assunto, então, da estrada, do avião, dos shows, da logística. Essa é a palavra que o jornalista queria usar aqui. Logística de uma cidade para outra não é fácil. No caso da dupla Gino e Gino. Mas o Gino, cansado de tudo isso que eu acabei de falar, ele ainda está inteirão, né? Ele ainda está dando conta do recado, né? Do recado. Então, ele se cansou. Ele disse, não, eu não vou tentar de novo, porque, de repente, quando a gente estiver produzindo a metade de um CD, já viajando pelo Brasil, o Gino decide chegar em mim e falar que não quer mais trabalhar. E como é que fica? E como é que fica esse Gino, esse Gino novo que está aí agora? Hein? Não foi fácil para ele não dar essa resposta, né? Não foi fácil dar essa resposta para o Gino, não. Ele disse não, evidentemente. Ele falou, não, não dá mais, agora já estamos em uma carreira praticamente consolidada. Embora eu ache o Gino muito melhor, não querendo discriminar o outro Gino, que está segurando uma onda também, né? Mas tem muita gente falando aí, pessoas que conhecem de música, dizendo que o Gino novo agora não canta nada. Mas isso é um problema do Gino. Se o Gino está aceitando, o Gino está tudo bem. Quem sou eu para julgar, né? Então, está tudo bem, está cantando, está fazendo show, né? O povo está falando que o rapaz não canta. Que isso? Mas está tudo bem. Deixa ele lá. Gino, se eu fosse você, Gino, procurava um parceiro, né? Procurava um outro parceiro. Esquece o cunhado, o Gino, né? Esquece. Vai pegar a estrada também, já que você está podendo, está forte, né? Vai pegar a estrada, faz shows mais perto, enfim. Isso é o que vale. Então, as pessoas começam a julgar. Ah, esse Gino é a última bolacha do pacote. Não é, gente. Essa história que eu acabei de contar aqui, né? Eles estavam em uma rotina de shows grande. Era ali, em Cuiabá, ali que eu falo em Cuiabá, parece que Cuiabá é ali, né? Cuiabá, depois de uma pessoa, olha a distância. Para pegar um voo, chegar no aeroporto de madrugada. Eu já sofri no aeroporto várias vezes, né? Fiquei lá esperando cinco horas da manhã, eu estou no avião, você não dorme. Geralmente ninguém dorme, né? Quem dorme é quem está com muito sono, né? Já no aeroporto dorme. Então, é isso. Então, o conselho que eu dou agora para o Gino, e você faça seu comentário também. O que você achou desse vídeo, dos nossos comentários aqui, né? Do pedido da volta da dupla Gino e Gino, dos verdadeiros, do Gino, né? Que separou e agora quis voltar. Deixa aí nos comentários a sua opinião, que eu quero saber também. Você me ajuda muito. Gente, por hoje é só. Um grande abraço do José Nildo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Ele há de querer sempre. Sempre.